E aí pessoal, beleza? Franz Rezende começando aqui mais um dia aqui na obra do Dama 4 Começar essa obra aqui pessoal, dia 20 E a gente já tá aqui conferindo a chegada do material O pessoal do Augusto Piso ali já tá chegando lá, se entregando material pra nós ali O pessoal do Augusto Piso está sempre com a gente, sempre indicando o nosso trabalho Vou mostrar pra vocês aí um pouco do que tá vindo pra cá Bastante coisa cara, uns pisos bacanas, uns pisos grandes pra caramba A gente vai trabalhar aqui pessoal com 83x83 da Embramaco Esse aqui é o da casa, é um cinza Vamos ter revestimento de parede na cozinha Revestimento em todos os banheiros, alinhamento junta, batendo junto a chão parede E aqui tá o nosso encanador, me desenrola Me desenrola, me desenrola Show de bola pessoal O pessoal tá entregando os pisos aqui Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês como é que vai ser feito lá dentro Todo esse piso 83x83 que vocês estão vendo ali Ele vai nessa área de churrasqueira Vai na sala Garagem Vai toda essa área de escritórios, salas Quartos E aqui nos banheiros pessoal Os banheiros vão ser diferentes É um material diferente Vai ser um material retangular Ele vai pegar alinhamento dessa parede Pelo chão Passando pela outra parede Fazendo o alinhamento de chão e parede Nesses banheiros aqui Pra fazer esse alinhamento de chão e parede A gente vai usar o nível a laser 12 linhas Que vocês já viram lá que a gente importou da China Vamos usar também A parafusadeira com a serra copa Já chegou a minha serra copa Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês da serra copa também Aqui pessoal vai ser o banheiro do casal Show de bola também Bater no alinhamento Chão, parede Encarnador já está terminando a partir dele aqui Então pessoal Em breve Aguardem novos vídeos Direto dessa obra aqui Do Dama 4 No canal Os Legistas E aulas do curso Os Legistas também Se você quer se especializar Com todas as técnicas que a gente faz aqui Entra no nosso curso e se inscreve aí Beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com a construção O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação com um azulista profissional como eu tenho Se você já é do ramo da construção Também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas pra vocês Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso E o nosso WhatsApp pra tirar as dúvidas de vocês Valeu pessoal Mais uma vez agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários que tornam uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui! Tchau 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 Amém.